Ah, eu adoro este bichinho! Olá e bem-vindos a mais uma aula de pintura e criatividade. Eu sou Magali Gouveia e hoje vamos dar a aula número 4 e fechar assim o ciclo de aulas dedicadas ao Zentangle. Espero que ao longo de todas estas aulas tenham conseguido obter e perceber os benefícios que traz o Zentangle. Não só do ponto de vista de saúde e bem-estar associados à tranquilidade e ao equilíbrio que traz a prática desta técnica, mas também porque a prática constante e progressiva do Zentangle ajuda a desenvolver a criatividade. Esta aula de hoje é para mim a mais criativa de todas. O objetivo de hoje será aplicar o Zentangle a rostos e obter desenhos artísticos como estes. Para fazê-lo, podemos utilizar desenhos de base como referência, desenhos de rostos com linhas simples, mais ou menos como estes que vamos ver agora. Parece difícil? Parece complicado? Hum, talvez, mas toda a gente consegue fazê-lo. Vou-vos mostrar aqui uma série de desenhos que fizeram algumas das minhas alunas de projetos criativos. Temos aqui o exemplo de Elisabeth Coelho, que transformou este desenho neste. O de Clotilde Serafim, que transformou este desenho neste. O Edith Madeira, que transformou o seu rosto nesta beleza. Então, como já devem ter percebido, o objetivo da aula de hoje é fazer retratos aplicando o Zentangle e utilizar desenhos como este para transformá-los nisto. Dito isto, vou apresentar a figura que eu vou desenvolver. Eu vou utilizar esta figura. Não está muito nítida, mas não faz mal, porque eu vou aplicar aqui o Zentangle, mas também vou aplicar outra série de técnicas para transformar isto realmente numa coisa um pouco mais artística. Talvez vocês achem que é um bocado complicado, mas prestem atenção só à parte correspondente ao Zentangle e o resto utilizem apenas como uma referência de tudo aquilo que pode ser feito usando a criatividade. Vamos a isso? Vamos a isso! Então, este é o rosto que eu vou fazer com o Zentangle e, além disso, vou aplicar outras técnicas diferentes para fazer uma coisa um pouco mais artística e um pouco mais criativa, que talvez sirva de inspiração. Então, este é o rosto que eu vou fazer com o Zentangle e um pouco mais artística e um pouco mais artística e um pouco mais artística e um pouco mais artística. Ok, como eu disse que eu ia fazer ou utilizar várias técnicas neste desenho, eu vou me concentrar agora nesta parte, porque se calhar aqui vou fazer outra coisa. Talvez vou aplicar um pouco de desenho com carval e depois aqui fazer qualquer coisa um pouco mais abstrata, digamos. Então, este é o rosto que eu vou fazer. Então, este é o rosto que eu vou fazer. Então, este é o rosto que eu vou fazer. Então, este é o rosto que eu vou fazer. E aí 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 basicamente a parte que eu vou fazer de Zentangle já está feita é isto que eu vou fazer agora vou querer completar o rosto dando um pouco de volume para isso vou utilizar carvão eu vou gravar para vocês verem mas isto não é uma coisa que vocês tenham que fazer isto é uma coisa completamente a parte não tem a ver com a técnica de Zentangle mas penso que pode ficar interessante e vou gravar para vocês verem também ok bom 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 E bom, este é o resultado. Espero que tenham gostado da demonstração. É uma coisa um pouco diferente, mistura zentang com desenho realista, com desenho abstrato. Espero que não só esta demonstração como todas as aulas de zentang tenham sido do vosso agrado e que vocês tenham gostado e que vos tenha ajudado de alguma maneira a descobrir outra forma de fazer desenho, uma forma de ser mais criativo. Isto é tudo por hoje. Uma boa semana, bom trabalho e até a próxima aula.